Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão conferir os body splashes que eu mais tenho usado e que eu recomendo aí pra essa estação de calor Ai que tá, tá brabo né? Então a gente tem também variar um pouco Eu tenho tentado não usar splashes tão doces Tem alguns até que eu consigo, mas eu tenho variado um pouquinho pra dar uma trégua e esperar dias mais frios Então quer conferir a minha lista? Vem comigo! Bom meus amores, no topo da minha lista aí de preferidos dessa estação e eu acho que de todas as estações que eu tenho usado Ó, já tá na metade o primeiro que eu abri É esse aqui da Bath & Body Works, o Twisted Peppermint Que é basicamente um splash que tem cheiro de pirulito, de doce, de candy, né? De balinha com menta Então vocês podem imaginar E é muito fresco, parece que você tá colocando assim um chaguante bucal Uma bala muito, muito forte, ele é muito mentolado mesmo Aquele spray, sabe? Tipo salompas Ele é muito fresco Mas ele tem toda a brincadeira, toda a doçurazinha gostosa Do açúcar, da balinha, né? Dessa coisa, enfim, suculenta e gourmand Então esse tem sido o top preferido aí do verão Tenho tomado banho disso aqui Chego em casa cansada, da academia Passo hidratante Toma splash desse aqui, Twisted Peppermint Da Bath & Body Works Esse segundo já é um nacional Esse você já tem mais facilidade pra encontrar, pra comprar Que é o do Boticário Sim, falamos de Boticário bem Eu falo bem de Boticário agora Perfumaria tá difícil de defender há um bom tempo, né? Mas os splashes, como eu já disse em outros vídeos Continuam bacanas Tem vários aí que eu gosto E um deles é esse aqui Cuide-se bem Jardim de Sol Que é muito frutado Muito gostoso, né? Ele é doce, mas como eu falei Ele é pura fruta, assim, tropical Então é uma delicinha pra editação Ai, muito gostoso Ai, muito bom Ou seja, se você tá querendo um aroma Que não seja flor, né? Que seja uma coisa frutada, brincalhona Para o verão Eu acho que esse aqui é uma ótima pedida Eu até quando eu comprei ele Falei pra vocês Gente, esse aqui vai ser um que vai bombar no verão Eu comprei ele no frio E, de fato, eu estou Agora eu comecei, ó Já começou a descer Que ele tava bem cheio Já comecei a usar bastante Esse Cuide-se bem Jardim de Sol Que é o que a gente mais tem nessa terra, né? Então, Boticário Pois é, temos dois do Boticário No mesmo vídeo Sim, temos O outro que eu tô usando bastante Esse é pra quem já quer um aroma super doce Ai, Nanda Não tem como eu usar um docinho no verão E tal Tem A gente dá um jeito A gente consegue driblar esse calor E eu acho que o Dream Viagem Encantada Do Boticário Que eu já fiz resenha Já mostrei pra vocês em várias ocasiões Inclusive coleções de Body Splash Preferidos e tal Ele é basicamente um cheirinho de pera com suspiro Bom, né? E dura Dura Pra vocês terem ideia Eu usei esse Body Splash ontem Quando eu tomei banho Aí eu tomo banho Esse Body Splash Fui dormir Eu acordei hoje Tinha, assim Parecia que eu tinha acabado de passar Inacreditável E é uma coisa que pra mim é um mistério O Boticário não fazia isso com as fragrâncias Pelo menos com a maioria E os Splash Tendo um desempenho melhor Eu não entendo Né? E eu falo aqui com propriedade Com selo de garantia Porque eu sou Uma consumidora do Boticário Há pelo menos 30 33 34 anos Né? Desde 1900 e bolinha Aí que eu uso o Boticário Né? Começou com a colônia infantil Então, assim Eu sei das mudanças Da marca Da empresa E os Body Splash Estão ganhando dos perfumes Esse Dream Viagem Encantada É uma ótima opção Eu recebo muita gente falando Nada Tenho usado É maravilhoso Sim, ele é super docinho Super gostoso Pera com suspiro Não pode ser ruim E é uma opção Que dá pra você usar no verão Sem ficar aquela coisa invasiva Né? Que vai tomar conta do ambiente Ou que vai te dar uma Ah, é uma coisa ruim, né? Que no verão a gente quer uma Um frescor Esse aqui Ele é muito, muito bom Temos baratinho de farmácia Temos baratinho de farmácia também Esse aqui Que eu tenho que recomendar O meu tá fechado ainda Ontem eu arrumando o armário Falei Meu Deus Eu comprei esse Splash, né? Aliás É Splash não É uma água de colônia Uma delcolônia Esse aqui Quando eu abri meu armário Falei Meu Deus Eu comprei pra gravar o vídeo De achadinhos de farmácia Esqueci Agora eu vou começar a usar muito Muito Que é o da Muriel Que é o de flor de laranjeira Esse é super barato Eu paguei caríssimo nele Eu paguei R$12,99 Na Venância Mas eu sei que tem gente Que compra por R$7, R$8, sei lá Ah, ele é muito fresquinho Ah, ele é muito gostoso Eu adoro flor de laranjeira Ai, esse aqui Muito gostoso Muito suave Muita sensação de banho tomado Ótimo Pra quem quer Uma delcolônia fresca Gostosa Pros dias quentes Bem suculenta Bem fresquinha Ai Suave Na medida certa Eu quero experimentar outras Da Muriel Mas essa daqui Eu ouço muita gente Também leio por aí Muita gente falando Que ama E de fato É muito gostosa Pra quem quer Ai Uma fragrância Mais tranquila E suave Para os dias quentes Ah, é muito gostosinho mesmo Muito gostosinho Então Fica a dica De Bath & Body Works Sim, temos Bath & Body Works Eu tenho usado muito Esse Electric Beach Que é esse aqui Que é a cara do verão Ele é bem verão É totalmente verão É que fala pink biquini Biquini rosa Frutas doces Drinks tropicais Ele é essa pegada Tá É Ah, é um cheirinho Assim totalmente Fresco Meio de marizinha Com drink Com clima praiano Ahm Com flores Olha que embalagem dele Ele é bem Com essa pegada De praia Bem fresco Bem gostoso Mas ao mesmo tempo Continua sendo sensual Vitória Secret É pura sensualidade Então Esse Electric Beach É uma ótima pedida Também Que é um cheirinho Bem assim Bem fresco Bem mar Sol E brisa E pra terminar Outro que eu tenho gostado Muito De usar É o Splash Desse perfume Que eu amo Que é o Forever Magic Que é o perfume E tem o Splash Que é o Fantasy Magic Da Ciclo Cosmetics Que vem com essa pedrinha Aqui Ele é muito Muito gostoso Ahm É que fala Que é uma fragrância doce Ousada Que deixa a pele perfumada Tem bergamota Grapefruit Mandarina Groselha No corpo Jasmine Lírio do Vale No fundo Tem sandal musk Baunilha E tem acorde De açúcar De calda de açúcar Aliás Então É mais um docinho Que dá pra burlar o sistema Hum Nesse verdade E usar Ai Ele é muito Esse aqui Dá pra tomar um banho E ele tem um cheiro Super forte Mesmo sendo um Body Splash Não tem aquela coisa Muito álcool Álcool não Ele é bem perfumado Bem perfume mesmo Eu adoro até combinar Os Splash Ou os perfumes Aos hidratantes da Ciclo Que são bem perfumados Tá Eles tem os perfumes Em loção Em hidratante Aliás E vale muito a pena Tá Então tô deixando aqui O endereço pra vocês Tem desconto também De 20% Qualquer coisa da loja Se usarem o meu cupom Tá Então assim Eles até me mandaram Angel Mandaram com os outros Mas Mescalou Eu tenho usado Cheirinho gostoso Pra você usar Acabou Acabou Comprei de novo O hidratante Também é super delicioso Então super recomendo Pra esses dias Aliás Pro ano inteiro Não só pra nenéns Pra nós Aqui também Tá bom Então é isso Meus amores Espero que tenham gostado Dessa minha lista De Body Splash De perfuminhos de verão Me contem Antes de vocês Que eu vou adorar saber Não deixem de se inscrever Aqui no canal E me seguir lá no Instagram Nanda Teixeira Oficial Tá bom Um beijo bem grande Até o próximo vídeo Tchau, tchau